Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, mas já que vocês chegaram cá, tu vai, já está presente, não vão sair sem o fim, nem a hora de rever. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim, nem a hora de rever. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim, nem a hora de rever. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Eu já estava sentindo a saudade interna e tente, não vão sair sem o fim. Por isso não há impasse na profissão do regredo Aquele que luta mais, aguarda o outro na frente E quando o gesto vai tudo aguardar, cal, 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 paté Na minha frente tem gente mesmo, tá mais desfugado Na minha praça, na cristã, não tem praça que eu abro, gente Eu não sinto vergonha do regredo em trabalhar O monado entra trabalhando, o que dá pra sobreviver Ai rei ajudando o mundo, até Jesus tem prazer E ninguém tem de sobra, ai ajuda o outro a viver Quem trabalha tem poder, tem carne, tem interesse Trabalhando eu vou pra vida, nutrindo a vida Eu me esqueço das amarguras tremendas que sem desejar pra Deus Eu também não me esqueço do ente que anda externo E quer ser meu bem vestido numa cama bem comberta Eu sei trabalhar por certo juntamente a meus irmãos E nas mãos são calejadas de cultivar dos chãos A prova de quem trabalha tem que começar nas mãos E percebem meus irmãos viverem sem possuir Aquilo que eu já tenho e ainda posso providir Sem saber qual é a cruz e água nem meu pai Com trabalho no qual vi eu terei maior talento Com trabalho eu adquiro o pão do meu alimento Por isso é que eu vou à luta, luto muito e me sustento Por isso, nesse aumento, quem trabalha, tudo tem E aí está dando o futuro, muita gente vai e vem A lenda, a lua e a lua não vem, não chegue ninguém Quem trabalha vive bem no céu que amou e de paz Que a estrada do destino que nela curva se faz Pra quem anda sem coragem fica comprida demais A vida é curta demais, já deu pra gente entender Que às vezes eu vive cem anos que lhe pretendei A vida não nasce de acordo e morre antes de viver Ainda, a gente vai te ajudar A gente vai te ajudar O trabalho dos feijos do céu A gente vai te ajudar A gente vai te ajudar A gente vai te ajudar É um momento constante A minha mão O melhor da nossa vida Perante Talvez só se acabasse Sem amor Trabalhar é importante Pra se dar um prazer Quem trabalha é que é A gente vai ser Que me divertir A porta é assassina E não interesse Enfim ei Que nasceu O mundo reconhecer Enfimも sei Do police quando já morrer Minha vida Entra ela Centre e a边 O nominal Existemas A gente vai ser A gente vai ser Música Música Quando alguém morre, quando alguém nos meus baúhos morre nesta hora séria Na copa fica a matéria, por cima fica uma cruz A bela serve de luz, o cachorro serve de cama, o espírito que tem chama para o céu tem que ser levado O norte não manda recado, bilhete nem derreca Música Quando é pra gente morrer, a vida passa depressa Se acaba a última remessa, pra matéria aparecer Para a feia de morrer, a matéria toda inflama Aí o método embaçama, a matéria subida O norte não manda recado, bilhete nem derreca Música Não tem aeroportos, acórdicos e seis assaltos E se tem espaços, são altos, e se tem caminhos, são mortos No país dos homens mortos, a morte é a primeira dama E a matéria é milenama Depois que o corpo é matado O norte não manda recado, bilhete nem derreca Música 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 O homem se satisfaz, mas pra morrer não é forte Porque no corpo da morte eu não sei quem é que faz Porque a morte é a mares, espere, entre na cama Música Música Quem fica no chão reclama pela perda, não se marra no bote Não manda recado, bilhete nem derreca Música Na hora que a gente morre e a matéria é falecida Música 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 Música